Pisa na cabeça, só vocês agora, vai forte, vai, vai Maria passa na frente, vai Pisa na cabeça, vai Gente, só mais um pouquinho pra ele, vai Maria passa na frente Isso, canta, não tem vergonha não, vai Pisa na cabeça, vai, vai Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente, mais uma vez Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Gente, por favor, canta, vai Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Mais alto, mais alto Maria passa na frente Quem é essa que avança como a aurora, canta E quem é essa que avança como a aurora Terrível como o exército Terrível como o exército Brilhante como o sol Brilhante